Agora vem comigo para saber como fica o tempo aqui em Curitiba para os próximos dias. Sabadão, se preparem que o dia começa um pouquinho frio, mínima de 9 graus, mas a máxima chega aos 24, olha só que nem hoje, hein? Não se assustem porque no domingo vão ter muitas nuvens, mas não vai chover não, hein? Máxima de 25. E na segunda onda, céu limpo, mínima de 14 graus. Agora vamos ver a previsão do tempo para outras cidades do Paraná. No interior, o sol vem com tudo logo nas primeiras horas do dia. Nas faixas norte e oeste, a umidade do ar volta a ter índices bem baixos, hein? Então, alerta. Em Maringá, a máxima prevista chega aos 30 graus. O mesmo acontece em Foz do Iguaçu. Agora em Ponta Grossa vai ter uma variação de temperatura bem grande, mínima de 8 e a máxima é de 25 graus. Pode chover em Antonina, cidade histórica do nosso litoral, onde muita gente desce para comer o famoso barreado. Então, se você está se programando para ir amanhã e ficou aí na dúvida por causa dessa chuvinha aqui, fique bem tranquilo porque a chance é pequena, 20% apenas. Então, vale a pena fazer esse programa. Olha só, a máxima chega a 27 graus.